Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje estamos continuando aqui o Half-Life 2 Jurássicos, sim, Half-Life 2 aqui no canal, e seguindo aqui o nosso camaradinho Gary, sei lá quem, sei lá qual é o nome desse camaradinho, ah, agora que nós vamos descer. Primeiro nós tínhamos, nossa, mataram até os passarinhos, primeiro nós tínhamos que, não é legal cara, primeiro nós temos, vai vai vai, já explode, 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 isso, já explode, tu vai fazer eu passar por aqui? Opa, vida é sempre muito, ah, tu vai seguir eu? Ah, beleza, me sinto mais seguro, ai, 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 não, não, ui, cara, que coisa ruim essas aranhas, cara. Vai na frente, vai, não vai na frente, sai maldita, sai maldita, eu imaginei que já tinha uma ali já. Bu, 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 não tem nada? Ah tá, opa, chegamos numa parte, ó que desenho legal cara, do bicho ali ó, ó, coisa louca. Aham, eu escutei aquelas. Aham, já matei a galera ali. Ah, tem um doido ali ó. Aham, 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 aham. Aham, então, já foi pro saco. Sai da frente, coro, sai da frente. Galera, lá galera, vão indo, vão indo. Ah, agora o carinha tá com a gente ó, que legal. ninguém pra cá ninguém pra cá agora os caras vão meio que fazer a gente recuperar os itens que a gente faz não tem item beleza já enchemos tudo banco o museu tem nada pra cá, tem nada pra cá, tem o que? ah tá, pensei que não tava vindo ninguém nossa, olha a galera uma galera foi pra lá, uma galera foi lá pro cantinho cara, deixa o cara passar pro cara abrir a porta galera, nossa beleza vou meio que passar correndo aqui vamos descer aqui, jurássicos é uma parte meio de tensão tá jurássicos, por isso que eu tô assim meio que entro tá negócio de estourar ali, eu já vi que tem um bichinho aqui, um negocinho aqui não muito legal deixa eu tacar uma granada ali pra só mandar ele pro raio que partiu, ui quase pegou em mim ainda tem alguém aqui? não, não tem ninguém? vai vai, estoura, estoura, estoura isso, ó bom é que não estoura em mim né cara, isso ajuda bastante nossa, o que é isso? ui opa fica longe, fica longe, que negócio vai explodir ali hum, tem que tomar conta desse negócio aí também vidinha básica aqui, muito importante pra cá tem o que? pra cá tem o que? pra cá tem o que? ui, explodiu em cima de mim caiu alguma coisa aqui, não é legal é só detona ali deixa eu passar aqui ai deixa eu ficar longe o cara me deu uma ui deixa eu ficar longe pô, mesmo assim tirou 5 cara, que chato hein ficar longe mesmo assim tirou 5 de mim ainda abre pegou aqui dentro? não né que eu saiba não tá, aqui não tem nada opa, tem vida opa, tem vida não tem nada, só tem vida ah, nós já passamos pra parte de dentro já isso é muito importante hein aqui, vamos ver o que tem pra cá pra cá não tem nada ai, corre, 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 corre ai, morre maldito não morreu morre maldito ok vida? não munição, quer dizer corre, 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 corre a porta já abriu sabia que não podia ser alguma coisa boa a porta já abriu opa tão livre galera vamos nessa vamos nessa munição vamos pegar munição pega tudo aí que vocês precisarem que eu tô meio louco aqui que eu quero acabar com esse maldito mais uma porta aberta recarregar básico vamos pegar munição aqui e ficar sair daqui maquinado sai da frente queridão isso agora tem que ir pra onde mesmo pra cá não tem nada conseguindo ui, 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 não é legal cara, eu dei 300 milhões de tiros e não matou cara pode isso nossa, uma galera, uma galera uma galera uma galerinha básica ali recarregar nossa cara que metralhadora ruim cara cadê, cadê deixa eu pegar uma arma decente aqui aí voltou a explodir os negócios de novo o que não é legal opa aqui é aquele esqueminha que a gente já fez uma vez só desconectar não tem ninguém mais me seguindo que legal recuperar aqui a vida aqui vai ser tudo tenso jurássico vai ser tudo recuperar um pouquinho de vida ali anda mais um pouquinho recupera mais um pouquinho ih cara tô sozinho aqui dentro hum mais um loidinhozinho básico tá ficando difícil aqui o negócio jurássico opa tem alguém pra cá cara cara eu não gosto quando eles começam a dar muito item cara se eles estão dando item o negócio vai ficar feio cara que susto que tu me deu maldito vai pra lá maldito se é hora de dar susto nas pessoas tá deixa as áreas da frente que a ideia é o seguinte tá jurássico tu faz tu ativa o alarme quando esse negocinho aqui que tem uma arma começar a subir tu taca a bomba ali e ele explode tá aí tu quebra ele tá então essa é a ideia por isso que eu fui aqui e corri taquei a bomba e saí correndo porque se ficar ali capaz de ele dar um tiro ainda alguma coisa é da frente cara deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa aqui a porta não abre aqui esse aqui era o banco né que ele falou ai 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 que foi isso que foi isso que foi isso que foi isso nossa abriu um negócio aqui no meio aqui era o chip ali tem alguma coisa ali tem vida interessante aqui tem um negocinho deixa eu pegar esse negocinho aqui ai voltou 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 ai 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 nossa cara que tenso que tá esse negocinho aqui vamos tentar de novo espera ai camarada cara errei de novo cara esse bicho fica na frente também maldito sai daqui maldito vai para chega passou não vai seguir não né acho que aqui vai ficar meio tenso então já vou me equipar aqui já ai 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 cara como é que pode cara bom o negócio passa até aqui foi tudo né já tô ruim de vida já esse cara ainda fica passando ali fica me dando problema ah o doido morreu que bacana hein o cara morreu também só atrapalha esse maldito aqui cara nossa tudo de novo arrebentaram alguma coisa só atrapalha aquele maldito cara vai explodir o negócio ae até que enfim explodir o negócio bom acho que agora vai ser um pouquinho melhor eu esqueci ele vem até aqui cara ah tá é que eu tô aqui na linha né tu é ruim hein cara nossa tu já trabalhou com os caras e tu é ruim deixa eu já ficar aqui que ele vai passar não deixa eu matar aquele negócio ali já ah tá agora tem um homem aqui junto contigo querido pode ficar tranquilo querido agora tem um homem contigo aqui querido olha tá muito estranho isso aqui aham 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 tem dois negocinhos ali pra cá opa munição oh vida vida é muito importante aqui abre o cozinho aqui opa vida 100% já aí deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar cara que bicho ruim cara ai seja maldito sai da frente maldito morre ali então cara meu esses caras só cara galera lá galera faz favor todo mundo lá sem atrapalhar eu muito bacaninha sai da eu acredito cara esses caras em vez de ajudar só atrapalham meu então aí pegamos um negócio aqui tem vidinha aqui eu tenho que usar minha máquina pra mandar isso aqui pro saco opa escudo é muito importante o escudo 75 beleza 75 beleza oh man oh man ele só fala oh man pra fazer alguma coisa não faz nada pra cá tem alguma coisa pra cá também tem um caminho hum eu posso ir pra lá eu posso ir pra cá sai da frente cara sai da frente cara bom vamos seguir aqui galera vamos por aqui vamos hum não é legal aqui nós estamos na parte de cima passei direto ali tá pessoal aqui onde nós temos que ai 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 matei a galera beleza deixa eu dar uma voltadinha aqui eu tenho que fazer isso aqui cara só que isso aqui é muito ruim isso aqui vai ficar pro nosso próximo vídeo jurássicos não esqueçam joinha e favorito pra ajudar na divulgação que isso ajuda bastante bastante mesmo e eu vou ficando por aqui jurássicos até o nosso próximo vídeo valeu jurássicos até mais que oi favorita e aí oi oi